E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Castro e hoje eu estou aqui na cidade de Aquiraz, divisa com Eusébio, no Amazon Prime, um empreendimento exclusivo localizado em um complexo de condomínios, condomínios de lotes, condomínios de casas, casas em rua privativa. Olha o entorno, como é bonito essa região, muito desenvolvida, com vários empreendimentos de alto luxo que estão só se valorizando e o Amazon Prime chegou para ser a sua opção de casa em rua privativa aqui na divisa entre Eusébio e Aquiraz. E hoje, quem está comigo é o Fabrício Feitosa, gravando esse vídeo. Olha aí, dá um oi, Fabrício. E aí, Flávio, tudo bem, pessoal? Tudo, tudo ótimo. Mostra aí, Fabrício, a rua privativa aqui do empreendimento. Serão 19 casas, 168 metros quadrados de área construída, o terreno de 9 por 32,5. Você terá 292,5 metros quadrados de terreno, uma frente ampla que você pode colocar até 4 carros, 2 cobertos e 2 descobertos. Esse empreendimento, a casa será com porcelanato 100%, o revestimento em porcelanato. Já com pré-disposição para energia solar, olha o padrão de fachada que o Fabrício está mostrando aí para vocês. Mostra o acesso aqui de pedestres, Fabrício, onde você está. Uma escada toda com o perfil assim, imitando os triângulos, com o perfil de LED. O pé direito de 5 metros de altura, com uma pintura imitando um cimento queimado, um vidro reflecta, um perfil de alumínio preto. Essa porta com 5 metros de altura, com um padrão ripado e um puxador em aço. Essa frente aqui você pode transformar também em uma varanda, já com essa pintura preta e um revestimento em porcelanato amadeirado. O recuo, essa casa é uma casa de canto. O Fabrício vai mostrar aqui para vocês o recuo dessa casa. Como ela é uma casa de canto, ela é um pouco diferente do padrão. Ela vai ter uma abertura maior por ser uma casa de esquina. Casa com 3 suítes integradas ao deck no quintal das casas. Então vem comigo, vem conhecer essa casa. E agora, pessoal, aqui dentro da casa, como eu falei, 168 metros quadrados, 3 suítes com lavabo e home office. Esse seria o acesso principal da casa. Casa toda com porcelanato polido. Olha aí o pé direito. Mostra aí, Fabrício, o pé direito da entrada. Essa casa está sendo preparada, vai se tornar a casa modelo de apresentação para os clientes. Olha a amplitude dessa sala. O Fabrício está aí na sala, como se fosse uma sala de recepção aqui da casa. Tem essa área que você pode transformar na área de jantar. E aqui seria a área de estar. Eu vou aqui para a ponta, para que vocês possam ter a amplitude aqui da sala. Olha o espaço que você vai ter aqui para colocar um sofá gigantesco, uma mesa de centro e uma TV do tamanho que você desejar. Cozinha. Cozinha em L. Olha esse mármore, o mármore preto, belíssimo. Você pode ter os seus momentos de masterchef aqui nessa cozinha integrada à sala, se comunicando e conversando com seus convidados. Uma ampla bancada com cuba dupla, já está sendo preparado, decorado com porcelanato até o teto. Todas as casas entregam com esse padrão de acabamento, com esse padrão de bancada, com esse padrão de torneira. Para cá, a gente vai ter o lavabo. O lavabo, o Fabrício vai entrar e vai mostrar aqui para vocês. Está mostrando aí a cozinha. Vai mostrar o lavabo com a cuba esculpida. E esse seria o acesso para a suíte. Nós temos três suítes. A gente vai ter um acesso aqui para a primeira suíte. Vamos conhecer aqui essa primeira suíte. O pessoal está trabalhando aí na limpeza e preparação da casa. Esse espaço aqui da primeira suíte já está sendo projetado para você ter um painel aqui com a TV. Você pode utilizar aqui como uma escrivaninha. Posição de cama para cá. Então, você vai ter preparação para a split aqui. Já tem o ponto para você colocar seu ar-condicionado. E o Fabrício vai vir para cá para poder mostrar para vocês o armário aqui da primeira suíte. O espaço que foi reservado para colocar o armário. E olha aqui o acabamento desse primeiro banheiro. Da primeira suíte, olha a amplitude do banheiro. Com a pedra também esculpida. Todo o revestimento em porcelanato. Um nicho gigantesco preto. Já está com a decoração. Estou preparando. Ainda vem espelho aí. Olha o espaço que tem. Olha o acabamento aqui. Eu acho aqui, Fabrício. O acabamento de porta. Puxador. Já com aqueles amortecedores. E nós também. E aqui seria a segunda suíte aqui do Amazon Prime. Lembrando, 168 metros quadrados de área. Aqui nessa segunda suíte também foi preparado para você ter um espaço aqui de cama. Aqui você tem um espaço para você botar uma escrivaninha, um painel de TV com decoração. E para cá tem uma área de amplo espaço para armário. E aqui seria o ponto. Fabrício vai mostrar aqui para vocês de ar-condicionado. E aqui seria o espaço do banheiro dessa suíte. Também com a pedra esculpida, revestimento em porcelanato, polido nas paredes e fosco, antiderrapante aqui no piso, nicho preto e mármore. E agora... E aqui detalhe, Flávio, até comentar contigo, nos dois quartos que nós já fomos, do suíte, na verdade. Sim. Atrás de você a gente tem uma porta de duas folhas, né? Isso. Esquadria aí, que vai dar acesso... Deixa eu abrir só para você mostrar aqui. Complemente, acesso para onde que ele... Vai dar acesso justamente ao final do terreno, ao quintal, né? Onde você vai ter aí todo o seu lazer, todo o encontro aí com seus familiares e amigos. E aí a gente está até sentindo aqui um vento, né? Uma ventilação que vem justamente aqui do leste. Sim. Então essas portas vão também ajudar na ventilação dessas três suítes, na verdade. Acho que as três estão com as portas integradas aqui na lateral. Vamos lá na última suíte, a gente vai conhecer aí o quintal, né? Olha, tanto vento que bateu a porta aqui. Tem que encostar aqui para não bater novamente. E aqui seria o espaço. Essa direção seria para a área de suíte de casal. Foi colocado aqui, dá só uma recuada para você ver uma porta para isolar, de correr, dentro desse armário, desse painel, que dá acesso para o home office. E aqui você teria isso como se fosse um living, a gente chama mais de um living office, né? Assim, antes de você entrar no quarto, tem uma ampla bancada, você consegue comportar duas pessoas muito bem. Aqui já está sendo preparada a marcenaria aqui para ser concluída. E esse seria o espaço da suíte de casal. Olha o tamanho desse quarto. Aqui, hoje, está com essa mesa, que essa mesa é lá da sala. É só mesmo, estão preparando lá para poder organizar a decoração. Mas para vocês terem uma ideia, o tamanho dessa mesa e o espaço aqui que você vai ter para colocar a sua cama. Aqui, você tem um espaço, se você quiser. Não está ali no espaço office, né? Do living office. Colocar um notebook aqui, tem todo esse espaço, esse painel, para você colocar uma TV do tamanho que você quiser. E aqui, essa parte seria a parte de armários. Um armário em L, gigantesco. Você pode dividir muito bem para o casal ter espaço para colocar suas roupas aqui nessa área de armários da suíte de casal. E olha o tamanho dessa cuba. Cuba também em mármore. Esculpida. Porcelanato polido. Já tem um espaço bem maior esse banheiro. Com o incho também em mármore. Todo o acabamento de esquadrilha, seguindo o padrão da fachada. E agora, a gente vai conhecer a área de quintal. Que é o que o Fabrício estava comentando. Que tem essa integração entre as suítes, diretamente aqui para a área de lazer da casa. Então, olha o espaço que você vai ter. Todas as... O Fabrício vai lá para poder mostrar as portas das três suítes. Como a casa tem esse recuo de nove metros, todas as três... Vai apontando, Fabrício. Suíte 1, suíte 2 e suíte 3. Todas elas com o acesso integrado ao quintal aqui dessa casa do Amazon Prime. E todas as casas também serão entregues com esse deck. Um deck privativo. Com essa churrasqueira com revestimento também em mármore. Muito sofisticado, luxuosa mesmo. Um padrão de torneira, olha o tamanho da cuba. Se você quiser ainda colocar um cooktop aqui. Ou ter uma ampla bancada para preparo do seu churrasco. Você tem um espaço espetacular aqui para receber muito bem os seus amigos e os seus convidados. E por fim, pessoal, essa é uma área que ainda não está 100% pronta. Mas o Fabrício vai dar a volta aqui. Olha, Fabrício, só para tu pegar a área de serviço aqui que fica atrás dessa geladeira. É uma geladeira que vai ser colocada no deck. É uma área aí onde vai ter o espaço para colocar a máquina de lavar, o tanque de lavar roupas aqui do Amazon Prime. Então vamos aqui para a frente da casa para a gente poder encerrar o vídeo. Olha o recuo que fica. Uma casa de canto. Você tem um ótimo aproveitamento de terreno. Dá para você fazer o seu lazer privativo. Aqui você tem na cozinha um acesso, você tem um passa-prato, né? Se você tiver tendo um evento e precisar que alguém que esteja fazendo serviço na casa coloque aqui os pratos para ter acesso ao quintal, seria para cá. Vem para cá, vamos fechar o vídeo aqui na frente da casa. Já vira aqui. E é isso, pessoal. Gostaram da casa, gostaram do Amazon Prime. Uma excelente opção aqui para vocês, na região de Eusébio Aquiraz. Se você gostou, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber mais vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Se você tem um imóvel para vender e quer um trabalho como esse, de captação para divulgar o seu imóvel, entre em contato com a gente que um de nossos consultores vai até você desenvolver esse trabalho de captação. Se você está buscando outro perfil de imóvel, entre em contato através do nosso WhatsApp ou do nosso site flaviocastroimóveis.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri